Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Linda Feidosa e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com esses produtinhos aqui, com toda essa linha da Haskell. Ai, deixa eu pegar outro. Esses quatro produtinhos que eu comprei da Haskell, que é da linha Kina Rosa. Eu espero muito que vocês gostem da minha experiência que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, gente, já no comecinho desse vídeo, já deixa seu gostei pra mim no vídeo, tá bom? Pra fortalecer aí a amizade. E já se inscreve no canal, se por acaso você ainda não é inscrito, gente. O que vocês estão fazendo que ainda não se inscreveram no canal? Se inscreve no canal, vem fazer parte desse grupo de pessoas maravilhosas, vem fortalecer a nossa família. E você vai me ajudar, né, o canal a ser mais divulgado. Quando você se inscreve no canal, quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta. E o YouTube entende que é um canal legal e ele indica pra outras pessoas também. Então, se você gosta desse canal, se você sempre está aqui ou se você quer ir paraquedas aqui, vem me ajudar, vem fortalecer, tá bom? Então vamos lá pra resenha deste kit de cabelo da Haskell. Gente, eu confesso pra vocês que eu estava super afim de testar alguns produtos da Haskell, né? Desde o ano passado que eu estava super, super afim de testar, pra ver se... Eu sempre via aqui comentários legais sobre essa marca e eu sempre quis testar. O ano passado eu estava procurando um leave-in, um leave-in bem legal pro meu cabelo. Ele estava bem estudiadinho, tadinho. E eu fui na perfumaria e a vendedora me indicou esse leave-in aqui da Haskell, que é o de quina rosa, que é o hidratante capilar. Então foi aí que começou a minha experiência com essa marca. Essa marca aqui na rosa, ela promete. Aqui na rosa é um agente condicionante, hidrata e reduz volume, que isso foi o que me chamou a atenção também, adena fibra capilar, formando filme protetor contra agressores internos do dia a dia. Possui silicone que promove o desembaraço com suavidade, facilitando o pentear. Então, gente, eu não estou fazendo progressiva, né? Meu cabelo é super cacheado, mas eu gosto dele assim, eu curto ele cacheado e curto ele liso, né? Então faz uns 7, 6 meses que eu não estou fazendo progressiva. Isso nada me impede que daqui a uns dias, daqui a uns meses eu queira fazer de novo, mas por enquanto eu não quero fazer. Então eu estou procurando alternativas para manter o liso com escova, com chapinha, mas produtos que cuidem do cabelo e protejam do cabelo. Então essa linha daqui na rosa, ela promete fazer isso com o cabelo, né? Reduzir o volume, proteger, condicionar, hidratar e tudo mais. Essa linha contém o shampoo, né? O shampoo de Kina Rosa, que é brilho maciez para cabelos danificados. E essa máscara deles também, que é muito boa, que é a máscara de hidratação, que esse kit aqui entra no processo do cronograma capilar de hidratação. Então a máscara de hidratação 4 em 1. Ela hidrata, reduz o volume e dá brilho e você pode usar ela também sem enxágue. E esse condicionador, que é de brilho maciez para cabelos danificados também. E o Kina Rosa, né? Que é o Living, que eu mostrei para vocês já. O que eu mais amei desses 4 produtos, que com certeza eu compraria de novo. Essa linha já falo para vocês que ela é maravilhosa. Rasca é uma marca muito boa. Mas o que eu compraria de novo é esse daqui. É o Living. Eu compraria super de novo. Ai, meu Deus. Voltando aqui, né? Por que eu compraria de novo? Porque ela tem termo ativado. Ela, com o calor do secador, da chapinha, ela deixa o cabelo mais liso. E ela tem protetor solar também. Então isso ajuda, isso me chama atenção e eu acho maravilhoso. Um produto que tem termo ativado, ele protege o cabelo do calor da chapinha, do secador. E ele tem protetor solar também. Então é um produtinho bem completo e maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês, né? O tequizinho vai ficar passando aqui. Eu usando ele, usando toda a linha, mostrando para vocês na real como que é meu cabelo. E como ficou, né? Hoje não foi o dia que eu usei. Já faz uns três dias que eu usei. Então meu cabelo já está precisando dar uma lavadinha, dar uma revitalizada. Então, nesse tequizinho que está passando aqui, foi o dia que realmente eu lavei. E eu usei toda essa linha. E sequei meu cabelo e fiz a chapinha. Vocês vão ver o resultado, como que ficou. Então vamos lá, gente. Lavar esse cabelo, fazer o tratamento completo com essa linha da casca, ou da linha Kina Rosa. Então vamos lá. Meu cabelo está bem sujinho. E eu vou lavar com esse shampoo que eu mostrei para vocês. Vou mostrar para vocês a textura dele. É um shampoo bem cremoso. Uma textura bem cremoso. Uma textura bem cremosa. E agora eu vou mostrar para vocês a máscara. Olha a máscara, gente. Ela é muito boa. Muito cheirosa. Muito boa mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês a textura do condicionador. Que é muito parecida com a textura do shampoo. É um condicionador muito suave. Um condicionador bem levinho. Ó. Mostrando para vocês aí. E aí, gente. Eu já terminei. Já lavei meus cabelos. Já hidratei. Já condicionei. E assim que ficou os meus cabelos. Bem hidratados. Bem hidratados. Agora eu vou aplicar o levinho daqui na rosa. Nos meus cabelos. Vou mostrar para vocês aí a textura do levinho. Textura bem cremosa também. Eu aconselho a vocês. Quando forem aplicar no cabelo. Não apliquem muito. Porque senão ele acaba pesando na hora de escovar o cabelo. Aplique pouco. Essa quantidade que eu peguei. É uma quantidade bastante. Que eu tenho o cabelo comprido e cacheado. Mas quando vocês forem usar. Peguem pouco produto para não pesar no cabelo. Agora, gente. Eu vou secar meu cabelo. E vou mostrar para vocês. Olha o resultado. Que ficou o meu cabelo. Gente. Maravilhoso. Bem hidratado. Bem macio. E com um volume bem baixinho também. Estou amando esta linha da Haskell. Agora, gente. Falando mais detalhadamente sobre esta máscara. Como eu falei para vocês. Ela é 4 em 1. Dá para você usar de 4 formas. Uma coisa também que eu achei super interessante. Nesta máscara. Nesta linha. É que é bem interessante também. Que a gente tem que observar. Quando a gente for comprar os produtos. Para os nossos cabelinhos. O pH do nosso cabelo. Ele tem que estar. O pH dos produtos que a gente vai usar. No nosso cabelo. Ele tem que estar. Em torno de 5. Do pH. Em torno de 5. Menos de 5. É o ideal para o nosso cabelo. E o shampoo. Dessa linha. O pH dele. É de 5.5. Tá ok. Ele está dentro do aceitável. O da máscara. É muito bom. O pH dessa máscara. Cadê? É 3.5. Por isso que ela é tão condicionante. Por isso que é tão hidratante. O cabelo fica maravilhoso. Como vocês viram ainda no tequizinho. Ficou maravilhoso por causa também do pH. Porque o pH baixo. Ele sela a cutícula do nosso cabelo. Então produtos que tem pH abaixo de 5. São excelentes. E o condicionador tem 3.5 também. Que é o mesmo da máscara. Então são incríveis. O do shampoo é 5.5. Porque ele lava o cabelo bem legal. Porque o shampoo geralmente tem esse pH mesmo. Porque tem que lavar o cabelo. Tem que abrir a fibra capilar. Para dar uma limpezinha legal ali. Mas mesmo ele tendo esse pH. Ele deixa o cabelo hidratado. Não deixa o cabelo seco. Então é muito interessante. Por isso que ele é tão condicionante. Por isso que ele é tão boa. Por causa do pH deles. Então foi isso gente. Que eu quis compartilhar aqui com vocês. A minha experiência com essa linha. Com esse produto. Com esses produtos da linha da Haskell. Essa foi a minha primeira experiência com essa marca. E eu super amei. E eu surpreendi para você também. Que está procurando por produtos. Para hidratar o cabelo. Produtos para selar. E produtos para manter também. O efeito liso do secador da chapinha. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se vocês já conhecem. Já usaram essa linha. Comenta aqui embaixo para mim. Qual foi a experiência de vocês. Para que a gente possa trocar as nossas experiências aqui. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.